Bom dia Vinkgoose, nesse dia alcoólico que acabei de vencer uma competição de bebida aqui Tá meio zureto aqui ainda Vamos ver o que é que tem aqui pra ser feito Meu amor brilha forte, meu coração Alduin, meu docinho, estou aqui, estou aqui Até escrevi um poema para você como viste agora, não quer ouvir? Quem mora aqui gosta de uma bebida forte Com estrelas neles, em vez de... Você veio aqui roubar Alduin de mim? Ah, só podia ser O rosto lindo dele é uma coisa tão linda de se ver Problemas do coração? Sou apenas uma minhoca perto de uma flor como ele Minhas palavras não capturaram a afeição dele Ele é imutável Você escolheu as palavras erradas Olha o que diz Se sabe tanto sobre poesias, me ajude a abrir o coração dele Sim, Cihana Me dê um momento, eu vou pensar em alguma coisa Seus olhos cintilantes são como pratos Com estrelas neles, em vez de comida Merda, por favor Você simplesmente não me entende Só que viste Par de área manchada Meu pai do céu, por favor, me ouço Só apenas um homem simples, com grande ambição Produzir a melhor e mais potente cerveja de toda a região Mas Infelizmente, distrações são jogadas no meu corpo É uma aprovação, Deus Devido a minha aparência elegante Receio eu ter traído o que parece ser metade do vilarejo Por favor, se cansem Duvido que alguém compreenda meu desejo E me acompanha a preservação Vem embora, Berta Alduin, meu docinho, estou aqui, estou... Acho que sei o que dizer Pois diga então Você diz que ele é um cervejeiro? Elogie a habilidade dele Que esperteza de demônio Por que não pensei nisso? Vou falar de uma cerveja Digna até das lendas Tão famosa e deliciosa Que é sucesso de vendas É a bebida dos reis e lordes Do demônio e do pecador Seu gosto é bom Por isso, Alduin é o vencedor Palavras sobre minha cerveja Cantadas por um anjo com voz melífua Digam, quem de vocês cantou essas palavras doces? Ela elaborou essas palavras e as cantou pra você Nunca imaginei que você criava canções faladas tão lindas, Berta Entre, eu quero ouvir mais Perdez, vamos assistir Netflix Obrigada, colega Leve estas ninharias que criei para o Alduin Parece que não preciso mais delas Claro que eu vou saquear Ganhar uma mulher E foi dormir Nossa, essa foi rápida E aí galera Fui Fui